Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, tô aqui pra convidar você que é MC, que canta um funk, um trap, um rap, música mais dançante, abrimos nossa agenda do mês de dezembro de 2021. É isso aí, Black Friday! Somente nesse WhatsApp aqui, ó, 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. É isso aí, MC, chegou a sua oportunidade, a hora é agora. Promoção Black Friday, DJ Ruivo GR6, aqui no Templo do Funk, promoção de inauguração desse estúdio maravilhoso aí, vocês vão estar acompanhando aí, ó, a estrutura do estúdio maravilhosa, a recepção, o elevador panorâmico cai dentro desse estúdio, a acústica maravilhosa, os maiores equipamentos aqui, que o produtor musical, você que tá começando a carreira, é muito importante um produtor musical pra tá direcionando você. Não somos só DJ que cola loop, faz beat, não, a gente vai direcionar você a cantar no tom, escolher a melhor harmonia, o melhor arranjo. Então você que tá começando a carreira é muito importante um produtor musical na sua vida. Então estamos fazendo esse projeto, junto com a GR6, em prol de um trabalho profissional pra você que tá começando a carreira. Você gravando duas músicas, ganha mais duas. Promoção imperdível, festa de inauguração daqui desse novo estúdio do DJ Ruivo, o Templo Funk. Nessa estrutura maravilhosa, os maiores microfones, os maiores softwares, os maiores timbres pra fazer sua produção musical. Então você que é MC não pode perder essa oportunidade, porque a gente lança sua música diretamente em todas as plataformas digitais e já sai com o Web Vídeo ou Web Clip. 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Final de ano, Black Friday, grave duas músicas e ganha mais duas. Você gravando com o DJ Ruivo em dezembro, você vai ser selecionado diretamente pra seletiva de audição da GR6. A cada três, três meses a gente vai tá lançando a Cypher aí com os maiores sucessos, os maiores talentos da nova geração do funk. Rapaziada, massa funkeira, eu sou o DJ Ruivo, o GR6, produtor dos maiores nomes do funk. MC Long, MC Livinho, MC Kawan, Tati Zaki, Bola, Neguinho do Cacheta, Kelvinho, Kevinho, que sai aqui do nosso estúdio, MC Monzinha também. Final de Chapa, Cidinho General. Pesquisem aí que tem muita história. Já lançamos diversos trabalhos aí na internet pro mundo do funk. Você que é MC, que tá começando sua carreira, é muito importante um produtor musical pra dar toda a direção, todo o caminho pra você fazer a maior produção pra sua vida, tá bom? Tamo junto, beijando o coração pra todos os meus fãs do Brasil e tamo nessa caminhada. Feliz ano novo, tá chegando ano novo, lance sua música aí pro verão. Tamo junto. Pum!